Sara, pois é, a gente pode aqui enumerar várias, né, a questão do ministro Alexandre de Moraes está escondendo um vídeo que teoricamente incriminaria o governo, de que o governo teria aberto as portas para os golpistas ali no dia 8 do 1, mas enfim, você conversou com ele também, ele estava ali muito convicto, né, inclusive hoje essa expressão muito forte, só frouxo para reclamar de mim. Como é que foi a conversa? Raquel, o que Silas Malafaia alegava é que ele estava se referindo a fatos, embora em algumas partes ali do discurso dele no trio elétrico na Avenida Paulista não era exatamente como havia sido dito pelo ministro Alexandre de Moraes. O Silas Malafaia, só para relembrar aqui, disse que Moraes disse que a extrema direita tem que ser combatida na América Latina. Não foi isso que o ministro Alexandre de Moraes disse no evento em agosto de 2023. O que ele disse é que existe um processo de crescimento do populismo da extrema direita que tem atacado a democracia internamente. Isso ele disse, foi a fala. Não era exatamente o que Moraes disse. Pois bem, fui questioná-lo se ele não temia ser preso ou investigado. Afinal de contas, ele cita o Supremo Tribunal Federal, cita o ministro Alexandre de Moraes e ele disse que não tem nem medo nem de ser preso, nem de ser investigado. E aí, Raquel, o que é curioso é que ele é organizador do evento, né? Ele foi organizador do ato, inclusive foi ali os recursos de uma associação da igreja dele que acaba financiando esse ato, segundo dito até aqui. Agora, o que chama atenção, Raquel, é que tinha um combinado entre eles ali nos bastidores que era, gente, não vamos citar o Supremo Tribunal Federal, não vamos falar de Alexandre de Moraes. Mas, tanto, Raquel, que eu chamo a atenção que outras pessoas que discursaram antes fizeram um discurso muito mais religioso que nada lembrava os discursos raivosos de alguns radicais. Por exemplo, vou citar aqui dois deputados que discursaram antes de Silas Malafaia, o deputado Gustavo Geyer e o deputado Nicolas Ferreira, que são dois íconos ali do bolsonarismo, posso dizer, e tem um discurso muito radical. Se a gente observa os discursos deles na Avenida Paulista, foram outro tom, falaram outra coisa. É um discurso messiânico que fica ali seguindo até o que disse Michele Bolsonaro, que Bolsonaro é o escolhido. Então, era uma outra coisa, todo mundo fugindo justamente desse confronto. Aí Malafaia, que organiza, entra nesse confronto. Então, a situação dele fica delicada. Um aliado muito próximo de Bolsonaro me dizia ontem à noite, eu estava morrendo de medo do discurso de Magno Malta, mas foi absolutamente tranquilo.